E aí galera, salve, salve! Gente, tô vindo aqui ensinar uma dúvida que muitas pessoas têm, principalmente eu tive, né? Aqui na nossa casa de praia, a gente só não repara porque a gente ainda precisa mandar pintar os quartos e tudo mais. A gente mandou fazer a instalação dos ar-condicionados aqui nos quartos, né? E aqui na suíte de trás a gente colocou esse modelo da LG. Deixa eu virar pra vocês aqui a câmera. Este modelo aqui de ar-condicionado da LG. Aí vem a dúvida. Olha, como devo utilizar este controle cheio de funções? Gente, a coisa mais fácil do mundo. Vou ensinar as funções básicas a vocês. Tá ok? Ó, botão laranja. Você vai... Ligar o aparelho. Estes dois botões você vai selecionar a temperatura. Se você quer, ela chega até 18 ou 19. 18. 18 graus. Aqui é a velocidade do... Do vento, né? Deixa eu ver se eu consigo focar. Ó, ali no ar-condicionado vocês vão ver, ó. F1, velocidade 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Aqui, ó. Esse aqui, swing, ele vai girar as aletas que tem dentro dele aqui. Não sei se vocês vão enxergar. Eles vão... Ele vai girar pra cá e pra cá. E esse aqui, swing... Opa, peraí, deixa eu focar aqui, gente. Foi difícil focar só com uma mão. Essa aqui, ó. Swing é pro vento ir... Ou pra um lado ou pro outro. Tá vendo aqui, ó? No desenho, no controle aqui, no ledzinho, ó. Você programa pra onde quer que ir filar. E esse aqui... É pra que lado que você quer que ele jogue o vento? Pra baixo. Mais pra baixo. Ou acima. Ou para a esquerda ou para a direita. Ou só pra um lado. Ou só pro outro. Agora vamos falar das funções especiais. Aqui nesse... Aqui, essa estrelinha, ela é... Refrigerar. Essa gotinha de água, ele vai tirar a umidade do ambiente. Ele não vai gelar. Ele vai gelar um pouco, mas ele vai tirar a umidade do ambiente. E mais um toque. Esse aqui é só o ventilador. Ele fica só ventilando e você consegue só controlar a velocidade, né? Que vai de um a cinco. E se ele vai pro vento pra esse lado, pra esse lado. Pra cima, pra baixo, fica dançando, né? Aí temos timer. Tem o... Você pode programar ele pra ligar, desligar. Tem esse jet mode. Tem esse fone speed. Economia de energia. São funções que eu ainda estou aprendendo a utilizar, né? E ele ainda consta... Deixa eu só desligar aqui, né? E ele ainda é... Se você baixar o aplicativo dele, você consegue controlar ele pelo aplicativo SmartThink. Então, assim, gente. É super fácil, gente. Essas são as funções básicas do ar-condicionado da LG. Agora eu vou mostrar o do outro quarto que nós temos, que é um MIDEA. No próximo vídeo. No próximo vídeo eu mostro como utilizar o da MIDEA. Que é basicamente a mesma coisa. Só muda o estilo do controle. Beleza? Beleza? Beleza?